Olá pessoal, Sandra Amara do Manual dos Óleos Essenciais. Eu não poderia deixar de passar essa informação importantíssima pra você que está nesse minicurso. Essa semana começou o Bogo. E o que significa isso, pessoal? Comprando um óleo, você ganha outro de brinde. Hoje você compra o nosso óleo Zendócrine de 15ml. Ele é um desintoxicante de metais pesados, ou seja, ele vai fazer uma limpeza no seu aparelho digestivo. E você vai ganhar um Green Mandarine de 15ml. Ele é auxiliano no sistema respiratório, sistema digestivo e ele é um tonificante da pele. Isso mesmo, você pode comprar até 5 unidades de óleos e ganhar 5 óleos de brinde. Lembrando a vocês, essa promoção começou segunda-feira, dia 17 de maio e encerra-se na sexta-feira, dia 21 de maio. Mas cada dia é um óleo diferente. Cada Bogo tem a duração de 24 horas. Você que tem o desejo e quer sentir os benefícios dos óleos essenciais do Terra em você e na sua família, aproveite hoje para adquirir a sua credencial e começar a ganhar óleos de brindes. Para mais informações, fale comigo ou com um dos administradores desse minicurso. Beijos!